Final de semana sem Fortaleza e Ceará em campo dá a sensação de que não teve muito futebol, né? Então, mesmo com jogos das quartas de final do Campeonato Cearense rolando, Ferroviário e Floresta saindo na frente dos seus confrontos contra Iguatu e Maracanã, mas o fato é que talvez ainda a notícia do final de semana seja os dobramentos bem, bem, bem pouco significativos ainda no atentado que o Fortaleza sofreu no meio de semana após o empate contra o esporte pela Copa do Nordeste. Muito obrigado pela sua presença por aqui no canal do Caio Costa, a gente já tem mais de 11.300 inscritos, vamos lá rumo à marca de 12, 13 mil crescendo cada vez mais, então meu muito obrigado a cada um de vocês que já está por aqui, e se você não estava, caiu de paraquedas, por favor, se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, mesmo no final de semana em que pouco teve bola rolando para os times cearense, como eu falei, somente os jogos lá das quartas de final do Campeonato Cearense, jogos importantes envolvendo as equipes que tentam chegar onde Fortaleza e Ceará já estão, na semifinal do Campeonato Estadual. Então, o fato é que eu falo de futebol o tempo todo por aqui, como eu falei, porém, dessa vez nem tanto comentar sobre bola ainda, né? Alguns dias se passaram e pouquíssima ação prática a respeito do que aconteceu, do fato lamentável que aconteceu na madrugada de quarta para quinta, após Fortaleza e Esporte. O Esporte fez uma ação de marketing, ou de solidariedade, como queiram falar, do time entrar em campo no clássico contra o Náutico, vestindo a camisa do Fortaleza. Eu acredito muito em solidariedade dos atletas, afinal de contas, os jogadores precisam ter o sentimento de solidariedade, porque a sensação de impunidade que existe aconteceu com o Fortaleza, já aconteceu com o Bahia, já aconteceu com o Inter, já aconteceu com quase todos os grandes clubes do país. Então, os jogadores do esporte não estão imunes a isso. Então, eu realmente acredito que os atletas, como são técnicas, estejam numa solidariedade grande a respeito disso. Mas, para mim, o efeito prático disso na questão de clube é muito pouco. É claro que o esporte não é polícia. O esporte não tem papel punitivo nessa questão. Mas o esporte pode ter ações mais práticas, mais ativas, nessa busca em descobrir quem estava na tocaia contra o ônibus do Fortaleza. Não é usar uma camisa do Fortaleza, não é colocar nosso maior rival é o crime na camisa. Não é isso. Não é isso que resolve. São medidas simplesmente para inglês ver. O esporte, certamente, deve ter algum cadastro de jogadores. Eu sei que a atual torcida organizada do esporte foi reafundada. Talvez o cadastro não seja outro. Mas existem cadastros antigos, as pessoas são as mesmas. Você tem como tentar identificar gente organizada que é sócio do clube, cruzar informações, enfim. Participar ativamente do processo de investigação o esporte pode fazer. Além de, é óbvio, pelo menos um rompimento institucional com a principal organizada do clube, nesse ponto protagonista desse evento grotesco que aconteceu em Recife. No tempo de Fortaleza, falando de campo e bola, a CBF teve o bom senso, tinha espaço no calendário. O jogo contra o Fluminense do Piauí, que seria. Quinta-feira passou para o final de semana. Fortaleza, como eu até falei, ainda está esperando saber qual será o seu adversário na semifinal do Campeonato Cearense. Então, está esperando ver quem sai dali para enfrentar. Então, tinha essa vaga no calendário. Mas o fato é que ninguém sabe que Fortaleza vai ser esse. Se alguns jogadores fisicamente vão demorar muito para estarem nas melhores condições, existe também o componente da saúde mental. A gente não sabe como esses caras vão estar. Outra coisa que eu lamento aí, num contexto mais geral, é que me passa a sensação que jogador de futebol não tem noção da sua força como entidade de classe. Você viu muito pouco jogadores no país inteiro se manifestando, querendo rompimento disso. E, de novo, aconteceu no ônibus do Fortaleza, já aconteceu há dois anos no ônibus do Bahia, em que o goleiro Delino Fernandes, por muito pouco, escapou de algo que certamente prejudicaria o restante de toda a sua carreira, ou até mesmo acabasse a sua carreira, como agora aconteceu com o Escobar. Fica-se a pergunta de... Fica cada vez mais a sensação de impunidade, porque, à medida que os dias vão passando, não surgem notícias concretas do que anda sendo feito dessa investigação no caso. Fica cada vez mais claro de que não deve mudar muita coisa. A única punição, até o momento, é a de torcidas de portões fechados, sem torcida para o esporte nas competições da CBF. Me soa muito o STJD só querendo dar uma satisfação, porque as medidas precisam ser também na área criminal. Então, por mais que o STJD não tenha muita coisa, parece que é muito mais uma ação para dar uma resposta à opinião pública, porque esse tipo de ação já foi feita diversas vezes e não resolveu o problema. Então, foi mais um... Toma aí, para você não dizer que eu não estou fazendo nada a respeito disso. É o futebol brasileiro caminhando assim, depois continua-se essa normalização, de invasão de centro de treinamentos, que acontece do norte ao sul, que acontece em todo lugar, vai em outros atentados. Enfim, chegamos ao domingo e, até o momento, as ações são bem pequenas a respeito disso. E acho também, me causa estranheza, não ter visto uma ação do coletivo de jogadores pelo país inteiro a respeito da situação. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. fazer aquele pedido de amigo, né? Deixe o like, porque é muito importante para o vídeo crescer, para chegar às mais pessoas. Me siga também nas redes sociais, tá? Arroba Caio Secosta no Twitter, arroba Caio Secosta underline no Instagram. E fica de olho que amanhã, muito provavelmente, na segunda-feira, às 9 horas, a gente faz uma live para trocar essa ideia com vocês, não ser apenas um vídeo meu falando, também ter essa troca com vocês. muito abraço, muito obrigado, deixa o like e fica de olho que eu estou falando sobre futebol. Espero, espero de coração, sobre futebol mesmo o tempo todo por aqui.